E as comunidades rurais de todo o país também estão recebendo visitas de agentes de saúde na busca pelo mosquito Aedes numa ação de limpeza e conscientização. Hoje os agentes da Emater visitaram comunidades rurais do Distrito Federal. Se engana quem pensa que o Aedes aegypti se reproduz só na cidade. Se houver água parada no campo, também podem existir focos do mosquito. E para que a zona rural fique livre desse mal, um grupo coordenado pela Emater do Distrito Federal e organizações de produtores percorreram as comunidades rurais da região. Uma das casas visitadas foi a da Raquel. Ela ainda está se recuperando de dengue, que contraiu há uma semana. Segundo ela, mais duas pessoas da mesma comunidade rural também ficaram doentes nos últimos dias. Agora, o repelente passou a fazer parte do dia a dia de Raquel e ela reforçou a prevenção contra o mosquito. Conversei com vários vizinhos, conscientizando mesmo quem tem criança para poder ajudar. Até as crianças, até meu filho mesmo me ajudou. A gente foi ali para cima, ele falou, procurar dengue, procurar os focos para poder fazer com que as pessoas acreditem que realmente tem aqui também. Não é só na cidade. Os moradores da comunidade receberam orientação de como evitar a proliferação de mosquito. Maria Lúcia é dona de um bar na comunidade. Ela improvisou este tambor de água para a descarga do vaso sanitário, mas que pode servir de criadouro para o mosquito. A dona Maria Lúcia, sempre após a utilização do dia, ela lave o tambor, porque o mosquito pode colocar os ovos na lateral do tambor e após o contato com a água, daqui sete, oito ou até mesmo um ano, esse óvulo pode eclodir e virar o mosquito da dengue. Depois que ouviu o pessoal da Emater, ela se comprometeu a divulgar entre os clientes medidas sobre a prevenção do Aedes. Muita gente não tem esse cuidado de fazer isso. E tendo uma pessoa para orientar, melhor ainda. A ação de hoje foi para conscientizar os moradores do campo, mas na semana que vem haverá um mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos. Os agentes não querem deixar nada que sirva de criadouro para o mosquito. A mobilização no campo foi facilitada porque os técnicos da Emater estão sempre em contato com a comunidade. O nosso trabalho de campo na questão da orientação das atividades produtivas aos agricultores, é um trabalho de longa data. E também nós trabalhamos com a questão da saúde, questão de saneamento. Então facilita muito a nossa recepção pelos agricultores.